Bom dia, nintendistas! Bem, eu sei que lá fora já tem muitos canais que falam sobre a cada vez mais complexa timeline da série The Legends of Zelda, mas aqui no Brasil dá pra contar nos dedos da mão os canais que falam sobre a Lorde Zelda, então eu decidi me juntar a essa pequena minoria e trazer uma série de vídeos aonde eu falo sobre a lendária série de jogos The Legends of Zelda. Antes de tudo, eu gostaria que soubessem que o canal não vai virar um canal sério ou coisa do tipo, mas, como eu disse, eu pretendo trazer uma série de vídeos de teoria e sobre a Lorde Zelda em si, e isso requer que eu faça alguns vídeos mais sérios. Então eu espero a compreensão de vocês e saibam que o canal não vai virar um canal sério por causa dessa série de vídeos, ok? Com isso em mente, vamos pro vídeo. Com a pandemia se lastrando cada vez mais rápido pelo mundo, é difícil pensar que a sequência de Breath of the Wild irá chegar sem nenhum atraso sequer. Porém, como forma de consolo, nós já sabemos que ela está sendo desenvolvida. E com isso surgem várias e várias teorias. A maioria é sobre a história do game. Mas como essa é a primeira vez que eu trago uma teoria aqui pra vocês, então eu resolvi falar, em vez da história, da gameplay. E como que a gameplay da sequência vai se conectar com a história. Ao assistir o trailer da sequência pela primeira vez, a coisa que mais roubou a minha atenção foi o braço verde. E como eu já havia dito, eu não vou falar sobre a história do jogo. Então, eu não vou falar de quem é o braço, ou como que o braço dá poder pro braço de Link. E sim, como esse braço vai te auxiliar ao decorrer do jogo. Uma concept art é um desenho normalmente simples, que serve pra ilustrar alguma ideia que pode ou não entrar pra versão final do jogo. E em várias concept arts que curiosamente, depois do trailer da sequência viralizaram, podemos ver coisas interessantes, que podem ter sido descartadas no Breath of the Wild, mas implementadas na sequência. Como? Eu vou mostrar. Nessa primeira, podemos ver Link com um dos braços arrancado e necrosado. Também podemos ver que ele usa algumas bandagens vermelhas em um dos olhos, e uma barba, dando um aspecto bem mais selvagem pro Hero of the Wild. Também temos uma espécie de continuação dessa concept art, onde temos algo parecido com uma prótese de Chika em um dos braços de Link. E ao que tudo indica, ela se alastrou pelo corpo de Link, cobrindo uma das pernas e a sua cara. Também podemos observar que o herói carrega Master Sword quebrada. Um pouco mais ao lado, vemos algumas demonstrações das habilidades que o braço poderia nos proporcionar. Primeiro vemos que Link teria um gancho bem parecido com um hookshot. Também vemos um lançador de pombas, e que a parte da frente da prótese, que se assemelha muito como a boca, poderia sair do braço de Link e se tornar um drone teleguiado. Bem parecido com o Beetle do Skyward Sword e a Gaivota do Wind Waker. Abaixo vemos Link atirando uma Ancient Arrow, com um arco feito do seu próprio braço. E por último, temos uma marreta que também é feita pelo próprio braço de Link. Bem, e como essas ideias iriam se tornar parte da gameplay da sequência? Bem, o título The Legends of Zelda Breath of the Wild toma muita inspiração da animação japonesa feita pelo estúdio Ghibli, Princesa Mononoke. No filme, a fim de proteger sua aldeia, o protagonista Shitaka entra em uma batalha contra um taligame, bem parecido com uma mistura de Calamity Ganon e Guardião. E em uma cena muito semelhante ao trailer de 2014 de Breath of the Wild, igual a Link, a Shitaka vence a batalha. Mas, em compensação, ele encosta no javali amaldiçoado, e também amaldiçoado. E só um aviso, eu não quero dar spoilers sobre o Princesa Mononoke, então eu não vou entrar em detalhes sobre a história. Só o suficiente pra embasar minha teoria, ok? Mais tarde, ele descobre que o seu braço possui uma força imensurável, porém, ele não consegue controlar ele 100%. E ao longo do filme, a maldição se alastra por todo o corpo de a Shitaka, e assim podendo matá-lo. Algo que me lembrou muito essas concept arts, principalmente essa aqui, por ver essa tecnologia de a Shitaka tomando conta do corpo de Link. Vou pegar agora outras duas teorias bem populares sobre a sequência, que eu acho que se encaixam perfeitamente com a minha teoria. Uma delas é a Volta das Dungeons. A Volta das Dungeons tradicionais pra franquia intriga algumas pessoas, porque as pessoas dizem que as dungeons não combinariam com a jogabilidade não linear de Breath of the Wild. E eu discordo. Em Link to Between Worlds, nós temos um Zelda tradicional, com dungeons, itens e tudo que um Zelda tradicional tem direito. Porém, você pode fazer as dungeons na ordem que bem entender. Ou podemos falar mesmo da inspiração de Breath of the Wild, o jogo que mais inspirou Breath of the Wild. The Legends of Zelda. Nesse jogo temos elementos de Zeldas tradicionais, porém, podemos fazer tudo na ordem que quisermos. E eu acho que na sequência de Breath of the Wild teremos algo desse tipo. E bem, todo mundo compara sempre o Breath of the Wild com Ocarina of Time. E dizem, o Breath of the Wild é o Ocarina da nova geração. Então, a sequência vai ser o Majoras Mask da nossa geração, certo? De novo, eu discordo. Pois Breath of the Wild foi muito inspirado no Zelda 1. E pra quem não sabe, o projeto começou com uma beta do Zelda 1 com física avançada, jogável. Onde posteriormente veio a se tornar o que conhecemos hoje em dia. Então eu acho que a sequência vai ser parecida com o Zelda 2, no quesito de mecânicas pelo menos. Em Zelda 2 The Adventure of Link, os itens possuem um papel diferente do que já conhecemos. Ao pegar um item, ele fica equipado já, se tornando parte integral da gameplay. E o mais parecido com um item tradicional que nós temos nesse jogo, são as magias. Lá você pode aprender magias que te proporcionam algumas habilidades, como duplicar a altura do seu pulo e o dano que o seu escudo pode receber, recuperar a vida, atirar bolas de fogo usando sua espada, usar raios pra matar inimigos e até se transformar em uma fada. E eu acho que na sequência de Breath of the Wild nós teremos a capacidade de aprender magias, por conta do braço amaldiçoado de Link. Talvez em cada dungeon aprenderemos uma magia diferente, que remete a algum item clássico da franquia. E até coisas totalmente novas que nós nem imaginamos que vamos poder fazer. Assim, o braço de Link vai se tornar o substituto para o Chicaslate. Que por sinal, não está com o Link no trailer. E você me pergunta, por que o Link não vai mais usar o Chicaslate? Bem, lembra que eu disse que ia implementar duas teorias a minha? Uma foi a volta das dungeons. A outra é provavelmente a teoria mais falada da sequência até então. Zelda Jogável Link e Zelda selaram Ganon, e agora sem nada pra separá-los, me parece fazer sentido a Zelda ser jogável. Já que nada impediria ela pra se aventurar pelos campos verdejantes de Harrow. Isso pode explicar o porquê Link não carrega o Chicaslate. Já que o Chicaslate era da Zelda e não de Link. Como ela voltou ativa, eu acho que Link pode ter devolvido o Chicaslate pra ela. Assim, eu acho que o jogador poderia alternar livremente entre Zelda e Link, por conta dos diferentes itens que o Chicaslate possui e o braço de Link teoricamente possuem. E não, isso não seria impossível. Em The Wind Waker, depois do Herói dos Ventos retirar a Master Sword do seu pedestal, ele vai atrás dos sábios pra recuperar o poder de banir o mal da lâmina lendária. Mekar, o Korok e Medley a Rito. Ambos são a personificação de Fado e Laruto. Então Link entra em dois tentos diferentes, cada um acompanhado de um dos sábios. E assim, tocando a melodia do controle, o jogador alterna entre Link e um dos sábios. E isso tudo no GameCube. Agora, vamos dar um exemplo ainda mais recente. Saindo um pouco da franquia Zelda, em Luigi's Mansion 3 o jogador pode alternar entre Luigi e Gui. Pois ambos possuem habilidades diferentes. Assim, pra determinados puzzles, você pode alternar entre personagens sem maiores dificuldades. E sem ter que tocar uma música pra isso. E o melhor, como o Nintendo Switch é um console que já vem com dois controles, pra incentivar o multiplayer, o jogador pode dar um Joy-Con pra um amigo, e um controla o Luigi e o outro o Gui. Eu acho que na sequência, vamos poder alterar de personagem pra resolver determinados puzzles em Dungeons. E se você tiver um amigo por perto, um jogador vai poder controlar a Zelda e o outro Link. Assim, ambos podendo resolver puzzles, de um jeito que só Breath of the Wild sabe fazer. Bem, nintendistas, muito obrigado por assistirem até aqui. Espero que vocês tenham gostado desse estilo de vídeo. Como eu disse antes, o canal não vai virar um canal sério por causa desse estilo de vídeo. Eu ainda vou fazer os meus vídeos. É só uma série de vídeos em si, que é a série de vídeos de Zelda, que eu vou fazer esse estilo, ok? Então, antes de tudo, eu quero muito pedir duas coisas pra vocês. Uma, que vocês votem aqui em cima no meu próximo vídeo. E outra, pra vocês conferirem o canal do Legiornaldo, que ele postou um vídeo onde eu apareço, literalmente no mesmo dia que eu postei esse vídeo aqui. Então, confere o canal do Legiornaldo, votem aí em cima, e muito bem, você está quase lá. E aí E aí E aí E aí Obrigado.